Será que você é uma pessoa comunicativa? Será que você sabe manter a atenção das pessoas enquanto você está conversando com elas? Nesse episódio de hoje eu vou contar para você como você pode fazer para que as pessoas ao seu redor queiram te ouvir. Vem comigo que eu vou te contar. Seja super bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento com o tema comunicação. Mas não é uma comunicação qualquer, não. É uma comunicação envolvente. E esse tema foi possível porque eu recebi um pedido via WhatsApp. Inclusive eu vou deixar aqui o número para você poder me mandar um oi. E eu quero aí entrar na sua lista de transmissão do WhatsApp porque lá eu mando novidades e recebo dúvidas e perguntas também. Dá uma olhadinha nessa pergunta. A Edileia me disse o seguinte. Quando eu tenho que falar com a diretoria eu fico ofegante, falo muito né e minha voz fica um pouco infantil. E com equipes quando eu falo, eu falo firme. Parece que estou brigando. Quais as técnicas que posso usar para melhorar? Excelente pergunta. Nós vamos responder e mais. Eu vou contar para você três dicas para você ter uma comunicação mais envolvente. E a primeira coisa que eu quero te dizer é. Nós não precisamos navegar entre uma comunicação infantil e uma comunicação austera. Aquela comunicação grossa, seca. Ou como ela disse, firme que parece que está brigando. Existe algo no meio chamado de comunicação assertiva. Onde você controla o volume da sua voz, controla suas emoções, gera conexão e fala o que você tem que falar. Essa comunicação é a comunicação assertiva. Quando você fala ali é de um jeitinho mais infantil, passiva. Quando você é austero, comunicação agressiva. Ninguém nasce com esse tipo de comunicação. Nós aprendemos. E quer dizer que se a gente aprendeu no passado, a gente pode aprender hoje. Inclusive, uma das palestras que eu mais gosto do TED é uma feita pelo Julian Treasure. Onde ele fala os sete pecados mortais da comunicação. Dá uma olhadinha em quais são eles. Pecado número um, falar mal do outro. Número dois, julgar. Número três, negatividade. Sabe aquela pessoa que tudo reclama e bota a visão negativa? Isso é um pecado mortal na comunicação. Pecado número quatro, reclamar. Negatividade com reclamação, bomba total. Morte dos relacionamentos. Quinto pecado, desculpas, justificativas. Tudo tem desculpa, tudo tem justificativa, tudo tem um motivo pra... Não fiz por causa disso, não deu por causa disso. Sexto pecado, exagero, mentira. É, mentir é tenso. Exagerar é tenso. Sete no pecado, dogmatismo e a confusão dos fatos com as opiniões. Pois é, pegando esses sete pecados e toda a minha trajetória enquanto psicóloga e master coach, eu vou contar pra você três dicas pra você melhorar. Na verdade, posso até dizer que foram quatro, né? Porque agora há pouco eu já falei a dica pra você ser assertivo na sua comunicação. Mas vamos lá. Dica número um. Comunicação não é o que você diz somente. É o que você diz e como você diz. Você já deve ter ouvido falar isso daí zilhões de vezes. Mas o fato é que muitas pessoas sabem disso, mas não usam disso pra empoderar a sua comunicação. Então o que é que você precisa fazer? Lembrar que não é somente o que você diz, mas como você diz. E então ter uma voz envolvente. Tem gente que fala assim, grita... Não dá, gente. Falar assim, gritado, é péssimo. Agora tem gente também assim, que fala assim com a voz pra dentro e você nem entende o que a pessoa tá dizendo. Sabe como é? Conhece alguém assim? Conhece? Já deixa aí. Hashtag eu conheço. Inclusive, aqui nesse canal tem muito conteúdo pra você se desenvolver. Aqui no YouTube tem mais de 560 vídeos gratuitos pro seu desenvolvimento. Se por acaso você é novo aqui e gosta de se desenvolver, de melhorar seus relacionamentos, sua autoconfiança, sua comunicação, pode se inscrever. Se inscreveu, clica no sininho porque daí o próprio YouTube te avisa quando tiver vídeo novo no ar. Então sim, o tom da sua voz faz total diferença se você vai se comunicar de uma forma confiante ou de uma forma insegura. Se você vai gerar conexão ou de tipo, ai que saco ter que conversar com essa pessoa. O tom da sua voz hoje, de 0 a 10, quão poderoso ele é, quão atraente ele é. Você sabe ter uma voz atraente? E aí eu quero te dar uma dica. Se você joga a sua voz aqui pra cima, ela acaba ficando mais fina. Ela acaba ficando mais aguda. E se você joga a sua voz aqui na região do seu peito, do seu tórax, você acaba ficando com uma voz mais encorpada. Óbvio, aí pode ser que você precise dar a ajuda de um fonoaudiólogo, de um professor de técnica vocal pra te ajudar a fazer esse movimento, mas faz total diferença. E cuidado também com aquela voz cheia de ar que a pessoa fala assim e sai muito ar e aí fica essa coisa, sei lá, meio sensual. Faz isso não. Dica número 2. Postura. Não é somente o tom da sua voz que conta não. Inclusive, se você já adotar uma postura aí de confiança, sua voz vai sair diferente. Então, quando você se comunica com alguém, como é que está o seu tronco? Como é que está o seu pescoço? O seu pescoço entrega como você está se sentindo. Muitas pessoas, elas demonstram aqui, sabe? Elas erguem o pescoço, ficam mais empinados, demonstrando certa arrogância. Eu vou te dizer, a arrogância está ligada à insegurança. Insegurança, né? Porque a pessoa, ela se acha boazuda. Não é porque ela é, não. Porque a pessoa que sabe que ela é boa, ela vai tratar o outro com dignidade, com respeito. Então, eu já vou pedir aqui uma coisa pra você. Compartilha esse vídeo pra que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e mais pessoas possam se desenvolver e ter uma comunicação assertiva e efetiva. Postura UAU. O que é uma postura UAU? Então, tronco aberto, quadril equilibrado, sabe? Ou não sente esparramado numa poltrona, também não se encurva todo. Não. Uma postura aberta, pescoço ereto ali, olhando no olho da pessoa. Evite ficar evitando. Ficou esquisito, mas é isso mesmo. Evite evitar o olhar das pessoas. Algumas pessoas têm dificuldade mesmo de olhar nos olhos. Você também não vai ficar encarando, assim, a pessoa, enquanto ela fala, que nem pisca, chega até... Ai, dói o olho. Olhe nos olhos das pessoas com a sua postura aberta. Fique com as mãos soltas. Não fique retorcendo as suas mãos. Não fique com as suas mãos pra trás. Não fique com as suas mãos no bolso. A sua postura vai fazer diferença pra gerar conexão ou não. Dica número 3. Entonação vocal durante a sua fala. Não tenha uma comunicação no mesmo tom do início ao fim. Você não sabe se a pessoa tá dando bronca, se ela tá feliz, se ela tá fazendo uma pergunta. Você não sabe o que emoção ela tá passando. Comunicação é emoção. Eu posso dizer pra você assim. Uau! Seja bem-vinda mais esse episódio pro seu desenvolvimento. Com gesto, com olhar, com expressão, com entonação. Ou eu posso dizer. Uau! Seja bem-vinda mais esse episódio para o seu desenvolvimento. Sabe assim, a voz do Google, sabe? Tipo, o GPS, ou a voz da Siri. Eu não sei aí se você usa Android ou se você usa iPhone. Mas sabe assim, aquela voz que você nunca sabe qual é a emoção que a pessoa está passando. Olha lá quem vem virando esquina, vem Diego com toda a alegria festejando. É, então. Não é bom isso não. E aí? Você sabe entonar a sua voz? Você passa emoção pela sua voz? Você gera conexão através da entonação da sua voz? Então pega essas três dicas. Aplique hoje mesmo. Lembra que tudo começa com uma comunicação assertiva e manda ver. E se por acaso você ainda não deixou o seu like nesse vídeo e gostou do conteúdo, deixa o seu like. Não gostou? Deixa o seu like também porque isso ajuda o canal a crescer. E quer saber? Esse canal leva o meu nome, mas ele não é meu. Ele é seu. É você quem manda aqui. Deixa os seus pedidos abaixo porque você é o dono desse pedaço. Beijos e eu te vejo no próximo episódio. Até lá. Tchau.